É uma dor de Irã lírico esse aí. Chorei, eu chorei de dor porque Irassema, meu grande amor, foi você. Irassema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava não. Irassema, você atravessou contra a mão. Nunca entendi esse negócio de atravessar contra a mão em todo caso. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de nosso senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Irassema, eu perdi o seu retrato. Três por quatro. Balayula, laiulai, o laiulai. Lailai, lai, 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 lai. Balayula, laiulai, o laiulai. Irassema, meu grande amor, foi você. Domingo nós fomos num samba no Bixiga. Na rua major, na casa do Nicola. A meza anota é o clock. Sai uma baita de uma briga. Era só pizza que a voava. Junto com as bracholas. Nós era estranho no lugar. E não quisemos se meter. Não fomos lá pra brigar. Nós fomos lá pra comer. Na hora H. Se enfiemos debaixo da mesa. Fiquemos ali de beleza. Vendo Nicola brigar. Dali a pouco escutemos a patrulha chegar. E o sarjeito Oliveira falar. Não tem importância. Foi chamada a zimbulança. Carma, pessoal. A situação aqui tá cílnica. Os mais pior vai pras clínicas. Papaiara, apaiara. Papaiara, apaiara. Papaiara, apaiara. Papaiara, apaiara. Essas cês conhecem. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. O Ernesto nos convidou, pra um samba ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém Nós voltemos uma baita de uma erriba Da outra vez, nós não mais mal Outro dia encontremos com o Ernesto Que pediu desculpa, mas nós não aceitemos Isso não se faz Ernesto, nós não se importamos Mas você devia ter punhado um recado na porta Assim, oi turma, não deu pra esperar Não faz mar, a duvido que isso, e não tem importância Aí ele disse, né? É, mas nós se arritou Da próxima vez nós te caça a cara Que é pra você não fazer isso aqui cá com nós O Ernesto nos convidou Pra um samba ele mora no Brás Nós fomos e não encontremos ninguém Mas nós voltemos uma baita de uma erriba Da outra vez, nós não vai mais Paz, 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 paz E pra acabar, a gente sempre tem que fazer aquela, né? Não posso ficar nem mais um minuto com vocês Sinto muito amor, mas não pode ser Onde vocês moram? Moro em Jasanã Se eu perder esse trem Sai que hora? Que sai agora às onze horas O que acontece? Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Paisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisais Paz, condom, tchau Mas não é tchau pra sempre Porque a gente ainda vai ficar aqui mais um tempo É que no fim do show Eu sempre falo tchau E é o tchau definitivo Aqui não, aqui é tchau Aqui não, aqui é oi Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa Você é ator também? Não